Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Eu sei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recomentei que no passado Você estendeu meu lado E voltou a minha paz Oxe, me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Você é doida demais Cara, cara Essa é a minha cara Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensam lhe dar o nome E você tem que saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Não, faz forte, amiga Mata, corta, mate Mata Faz forte, é mais Mata, corta, vem Mata Mata E quem vai fazendo aí Quando a polícia doença distância ou alguma discussão Nos separam de um irmão Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração Mas não choramos à toa Não choramos à toa Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização Falamos a sua língua Falamos a sua língua Mas não entendemos seu sermão Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão Mas não sorrimos à toa Não sorrimos à toa E nesse barco ninguém quer a sua orientação E nesse barco ninguém quer a sua orientação Não temos perspectiva Mas o vento nos dá a direção A vida que vai a deriva é a nossa condução Mas não seguimos à toa Não seguimos à toa Volte para o seu lar 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 Não, não, não.